E aí E aí E aí Ó Não Uossa véi Mano se eu não pulasse Se eu não pulasse Fala galera beleza Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo de Mais Summer Car pra vocês E galera tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo está tudo ótimo Graças a Deus E galera Como vocês já viram aí na thumb aí A novidade do Mais Summer Car né Que é um parceiro aí O primo do malucão lá do carro amarelo Do perquerê É uma zoeira aí galera Então eu vou tá chegando aqui na cidade Vocês estão notando aí que o volante Tá virando rápido pra cacete Eu tô sem o G27 instalado aqui Ele tá aqui do meu lado Mas eu fiquei com uma preguiça de instalar Uma pancada de fio E vamos tá chegando aqui Quase que pegou no pote E vamos tá vendo aí qual que é a ideia desses dois malucos aí né mano Olha lá já dá pra ver os dois doidão lá Será que a gente consegue chamar os dois pra tirar um racha mano? Será que eu vou conseguir andar com o carro sem o volante? Tô acostumado a jogar com o volante Não vou nem desligar Não vou nem desligar É costume galera Desculpa aí Falei que não ia desligar Eu desliguei Tô sendo louco rapaz Tá aqui uma pancada de peça que eu deixei aqui Tá aqui o nosso Satsuma Bicolor Com um hackzinho ali de teto E aí truto Você tá bom? Nossa o farol tá deixando você cego aí né cara Será que esse cara aí é do mal também igual o doidão do carro amarelo? Desliguei o farol aqui Deixa eu dar bom dia aqui pro meu tio Bom dia até irmão Tudo bom? E aí parça Qual que são as suas ideias? E esse carro aí? Qual que é desse carro aí? Carro esquisito velho Esse carro aqui deve andar pra caramba Carrão fuçado hein Olha o escapamento do carro Olha o nome dele ó Juvô Buda Ah esse aqui é o amigão Esse aqui é parça Ei o que você está no seu pera järve? Ah já chega pavorando Trocou o boné ou é impressão minha? O cigarro tá do lado ao contrário velho Olha lá O carro dele tá mais zoado ó a pintura ó Tá ficando velho já essa carroça aqui ó Eita pega Nossa Agora os dois O barulho do carro do cara velho Não, 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 não Vai sai Ai meu Deus, tô com medo Esse cara vai bater no meu carro Quero os dois na pista então, vai! Vem, vem, vem! 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 Olha lá, o outro parceiro ficou enroscado lá, não sabe... Ai meu Deus, ele tá vindo! Vamo, meu filho, vamo tirar um racha aí! Tem que te ajudar a sair daí, ó! Olé! O carro do carro não tem ré, mano! Daqui a pouco o doidão do carro amarelo passa aqui fincado aí, que aí já era! Aí não vai conseguir tirar com os dois! Olha lá, saiu! Acelera essa jossa aí! Não! Ah, então as ideias são iguais do... Por querer lá, né? Bater no meu carro, né? Vamo ver então! E dele é tração traseira, hein! Agora vai, hein! Oh! Pagando de malandro ainda, hein! Pouco simples! E agora é só... Show! Tô achando que eu vou perder, galera! Sem o volante, ui! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ó o barulho do carro do cara, velho! Cê é louco, cachorro! Nossa! Da hora o barulho do carro dele, hein, mano! Parece até aquelas... Parece até uma Hornet, né, mano! Só o cano, sei lá! Com aquele 10 de barulho aí! Muito louco! Muito louco mesmo! É, mano! Mas... Vamo ver! Se eu vou ganhar! Se eu vou perder! Essa Tsuma aqui só tá com cara de feio, mano! Eita! Já entra aqui! Já vai mandar uma manobra aqui pros peitos! E toma uns 180 graus! O vacilão... O vacilão lá do carro amarelo já sumiu, já! Vamo ver qual que é a ideia desse cara aqui! Será que anda mais que o carro amarelo? O carro amarelo anda legal, hein, mano! Ai! Vamo lá! Agora é a hora! Vamo, meu filho! Acelera aí! Ih, caramba! Ele escutou! Nossa! Nossa! Que fina! Ah! Essa Tsuma cortou o giro! Não! Essa curva aqui eu tenho medo, cara! Mano! O cara... O cara anda muito, velho! Ó o bandão! Não! Bateu! Não! Nossa, mano! Que isso, velho! Os dois bateram aqui na curva! Cê é louco, fi! Vamo lá ver qual que é... Porque ele morreu, mano! Viu o doidão do carro novo aí! Nossa! Vou os dois pro caixa prega lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Rapaz! Vou, mano! Vai! 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 Vai e arruma um parceiro que morre também Ah, não Sai daí Você tá morto ou você tá fingindo de morto? Não confio em você não, doido Ponga é ponga é ponga Olha o parceiro seu aí, ó Vem Nossa Olha a perna, ó Parecendo Parecendo ginasta, filho Olha o bundão aqui, ó E aí, ô seu Bigode de fogo Os caras Foda, viu? Não, mano, os caras vêm no regaço aqui, filho Chegou na curva, não dá Eu quase que eu saí, mano Eita, vêm vindo no carro Ai, caramba Não Nossa, mano Que que isso, parça Onde o doidão lá foi parar, mano? Onde eles bateram no carro, ó Bande vacilão, ó Pegar soco, Satsuma Ei, tiozão, você não viu não? Ai, vai sair Ai, vai dar outra merda Vai dar outra merda Vai dar outra merda Vai dar outra merda Não Puta que lá merda Nossa Olha o jeito que o carro ficou, mano Parecendo um carro do futuro Se liga Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui faz com o bêbado, mano Barbona de fogo Ó, outra merda Ó Ó Não Nossa, véi Mano, se eu não pulasse Se eu não pulasse Ia dar merda, véi Caracolos, mano Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá No brother lá Pera aí Aí, tá aqui No parceiro aqui, ó E aí, ô Cara de concha Toma Coloca Paga esse cigarro aí Pésinho dele Pésinho dele Pésinho dele Pésinho dele Pésinho dele Pésinho dele Ah, sai fora Isso é mó pilantra, rapaz E aí, galera Então, curtindo a novidade aí Pô, agora O amarelo tem um primo Agora fudeu com tudo Vamos ver a nossa casa aqui, vai Vamos ver se tem alguma coisa Vamos ver se o Top Glass colocou mais coisas Além desse carro amarelo aí Com o primo dele aí O doido do carro azul agora É mole, cara Como se o carro amarelo Não fosse o suficiente Tá aqui a nossa cinquentinha Ah, sai fora Já chega tocando telefone, mano Imagina quantas vezes o telefone não tocou Enquanto eu tava fora de casa Tomar um banhinho aqui, né, mano Sujinho Tomar um aguinho Beleza Beleza, gato Tomar um banho Dá um mijão aqui embaixo do chuveiro Nada melhor que dar um mijão embaixo do chuveiro, né, mano Então galera, esse foi o vídeo de hoje mostrando aí o doido do carro amarelo com o primo dele Sei lá, parceiro dele O doido do carro azul Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado também da novidade Com certeza essa novidade aí vai vir na próxima atualização Eu estou jogando na versão de desenvolvedor Beleza, galera Então se você gostou do vídeo Se você é inscrito no canal Já deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva aí, cara Ativa o sininho pra não perder as notificações Seja muito bem-vindo ao canal Não esqueça de passar nos canais parceiros Que vai estar aí na descrição E até o próximo vídeo Tenha um ótimo dia E falou!